Uma informação importante e que traz esperança de mais uma possível imunização. Sobre isso, vou conversar agora com o responsável por esses estudos aqui no Distrito Federal, o doutor Eduardo Freire Vasconcelos, acho que ele está na linha comigo. Doutor, muito bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua atenção e nos atender aqui no DF no Ar. Queria que o senhor resumisse como é que foi feito esse estudo e que conclusões que a gente consegue chegar na conclusão dessa fase de pesquisa. Bom dia a todos. Primeira observação, o estudo já concluiu a fase 2, esses dados foram apresentados algumas semanas atrás para o FDA, o órgão regulatório americano, e na semana passada foi enviado o dado final de conclusão da fase de coleta de dados da fase 3. E o resultado foi tão animador, tão positivo, que essa vacina foi aprovada não só para uso emergencial nos Estados Unidos, mas também para uso em população. Já começou o processo de vacinação da população nos Estados Unidos neste final de semana, e hoje está seguindo com vacinação. No caso específico do Brasil, em especial a cidade de Brasília, nós iremos vacinar aqueles indivíduos que foram placebo, ou seja, aqueles participantes do estudo que não receberam o princípio ativo, a vacina efetiva, eles serão vacinados a partir da semana que vem e nas próximas duas semanas consecutivas. Até o final do mês, teremos todos os pacientes participantes do estudo no Brasil vacinados, e acredito que a partir dessa data, será possível a liberação da visa para a população geral, visto que foi um estudo que foi executado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. E o Brasil foi o segundo país com mais participantes nesse estudo. Perfeito. Que resultados que esse estudo chegou nessa fase 2? Não, na fase 3. Fase 3, perdão. Nós estamos nos referindo aos dados finais da fase 3. Mostrou um nível de efetividade a 100% dos indivíduos que desenvolveram Covid no transcorrer do estudo, e a gente tem que lembrar que foi uma mostragem populacional gigantesca, foi o maior estudo já realizado no mundo, foi um estudo com 45 mil participantes, 100% dos indivíduos que desenvolveram Covid, de moderado a severo, não foram vacinados. Dentre os indivíduos que foram vacinados, nenhum veio a desenvolver Covid, e com relação aos pacientes com o desenvolvimento de anticorpo monoclonal, o que é importante nessa vacina é que, geralmente, quando qualquer pessoa é vacinada, ela cria uma imunização a partir de 21 dias, e faz-se o teste dos anticorpos para ver a presença de IgG, que é o anticorpo de resposta imunológica, de resposta tardia, normalmente as pessoas apresentam o pico de IgG com 28 dias, e na maioria das vezes há um declínio. No caso dessa vacina, se fez a testagem com 28, com 71 e com 90 dias, e houve a manutenção dos anticorpos elevados. Isso permitiu que se fizesse uma única dose, ao invés das outras que necessitam de duas doses. Perfeito. Em relação aos índices de eficácia nos Estados Unidos, porque essa vacina foi dividida em vários subgrupos. Tem subgrupos populacionais, jovens de 18 a 30 anos, de 30 a 60 anos, indivíduos acima de 60 anos. E foi a única vacina que, até o momento, que outros estudos virão com certeza, com esse perfil populacional, que levou em conta 20% da população acima de 60 anos. Então, dá uma consistente informação sobre imunização em idosos. Mas, na população geral, apresentou um índice de resposta com a presença de IgG sustentável em mais de 70% dos indivíduos. Perfeito. Então, a gente tem uma boa eficácia, uma eficácia bem acima do mínimo exigido, e a gente pode esperar uma vacina como essa a partir de abril? Bem possivelmente, por duas razões. Primeiro, porque essa vacina já foi previamente autorizada pela Anvisa. O estudo, em tendo sido ocorrido no Brasil, ele passou por necessária aprovação da Anvisa. E os dados estão sendo oferecidos simultaneamente à Anvisa. No momento em que os centros de pesquisa estão adquirindo dados, eles estão passando simultaneamente, em tempo real. Então, todos esses dados que nós dispomos hoje, a Anvisa também dispõe. Então, isso agilizará o processo da permissão da vacinação de população. O segundo fato é o compromisso. Enquanto um país participa do estudo de fase 3, há já um compromisso de priorizar esse país. Então, existe um compromisso do estudo com o Brasil, e a Anvisa já está com os dados recebidos. Então, há uma grande probabilidade de essa ser uma vacina viável para nós brasileiros, e é importante frisar que ela não necessita de geração a menos 70, não exige um manuseio significativo, não há necessidade de manipulação. É uma vacina de fácil acessibilidade, muito significativa, e principalmente em se levando em conta a nossa realidade. Um país de dimensões continentais, com divergências regionais muito grandes, é uma vacina muito viável para a população brasileira. Perfeito. Doutor Eduardo, muito obrigado pelas informações aqui. Então, informação importante, mais uma vacina sendo na fase 3, e com ótimos resultados, que pode ser utilizada aqui no Brasil, inclusive com testes feitos aqui no Distrito Federal. Doutor, muito obrigado, bom dia, até a próxima. A mesma forma, à disposição, bom dia.